Vem pra mim Vem pra mim Eu preciso te tocar Vem me olhar Meu desejo quer te ver E viajar no Brasil Traz o amor Que você tem pra me dar Que eu vou Revolver em dobro O teu jeito de amar Eu quero ser O teu cobertor de inverno E te aquecer De novo quero te dar Meu calor do corpo E te fazer Delirar Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Eu te amo Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Vem pra mim Eu preciso te tocar Vem me olhar Meu desejo quer te ver E viajar no Brasil Traz o amor Que você tem pra me dar Que eu vou Devolver em dobro O teu jeito de amar Eu quero ser O teu cobertor de inverno E te aquecer De novo Quero te dar Meu calor do corpo E te fazer Delirar Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Eu te amo Vem me amar Eu preciso desse amor Eu te quero Eu te chamo Vem me amar O meu coração me diz Eu te amo Vem me amar Eu te quero Eu te chamo Vem me amar Eu te amo Vem me amar Eu te chamo